Conheça o IMD Centro de Educação Eu tenho um sonho, eu sou uma caença que tem um sonho Eu sonho em fazer o meu doutorado em agricultura nos Estados Unidos E trazer boas experiências daquele país pra cá, pra nossa cidade Eu entrei na IMD, eu não conseguia ter conversas básicas em inglês Eu tinha muita dificuldade pra me comunicar A minha leitura até que era razoável Mas as minhas outras habilidades, como por exemplo o falar, o escrever Era muito, tinha um nível muito baixo Porque eu precisava de uma pessoa, de profissionais com nível mais avançado que o meu Pra fazer algumas correções que eram necessárias E lá eu tive essas correções, né, com os profissionais de lá Então, quando eu cheguei na escola, eu lembro bem que eu conversava até com a mão na boca Porque eu tinha, assim, uma certa vergonha Eu não tinha confiança no falar inglês E quando eu fui fazer minha prova, como eu já tinha treinado muito o speaking na escola Eu pude falar com mais confiança, pude falar de forma mais clara Eu tive boas dicas dos profissionais Então, isso aí facilitou a minha confiança no momento de fazer a prova Então, sem a ajuda deles, eu poderia ter conseguido Mas seria uma batalha, uma jornada muito mais difícil Eu entrei na escola em abril de 2018 E fui até outubro, até fazer o teste E estudar em seis meses que eu me preparei Seis meses? Seis meses E também me preparava sozinho Mas eu também pretendo continuar estudando Porque eu avancei, logicamente, nas minhas quatro habilidades Mas eu preciso avançar ainda mais E eu estou muito contente de continuar na escola E melhorar as minhas habilidades Venha você também para o IMD Centro de Educação